Olá, eu sou o Celso Portioli e tem vídeo novo na área, galera. E aí, Mitty, beleza? Beleza. Vamos nós, tente não rir, hashtag número 3. Vai ser bacana agora, vamos lá. Vídeo número 1, vamos lá. Primeiro eu tenho que me concentrar, eu tenho que me concentrar. Eu esqueço que eu tô jogando. Eu não posso rir, é isso? É, você não pode rir. Você também não pode rir, não, você pode rir. Eu posso rir. Você pode rir porque você rindo fica mais difícil segurar, beleza? Coceira na mão deve ser dinheiro. Tá chegando. Tá chegando. O SR, né? Vamos começar, então. Tente não rir, hashtag número 3. Vídeo número 1, roda aí. Tá limpando o vidro, tal. Vem a outra aí, vai passar. Abriu a porta. Que vez, é uma pegadinha em família? Ah, quer dizer que não tinha. Deixa eu ver, ela tá fazendo. Não posso rir, eu esqueço. Quer dizer que ela tá fazendo, tá limpando o vidro ali. E aí, você tá limpando o vidro, não tem nada. Cara, se fizer isso comigo e rir de mim assim, eu fico muito bravo. Não pode rir de mim. Eu fico muito nervoso quando tá risada de mim. Mó vergonha. Coitada da menina, caiu. Vídeo número 2. Não vou rir em nenhum hoje. Tenha certeza disso. Eu estou concentrado, não vou rir. Vídeo 2. Vai lá. Oi, pai. Oi, minha filha. É a pensão, né? É. Pronto. Olha, você já tá completando 18 anos hoje. E é o seguinte. É a última vez que eu pago pensão. Sua mãe já tá sabendo? Tá. E o que foi que ela disse? Você não é meu pai. Hã? Boa. Cara, o final dele é muito bom. Ó, ó, ó. O final dele, ó. É bom. Mas não ri, não ri. Eu tô firme. Aliás, você que tá chegando agora aí, já se inscreva no canal, deixa like aí. Se inscreva. Se inscreva que eu vou ajudar você a ser um youtuber. Se você quer ser um youtuber. O que nós vamos dar pra esse pessoal aí? Hit youtuber. Hit youtuber? Com câmera boa, luz boa, microfone bom, tudo bom pro cara virar youtuber? Exatamente. Calma, não tá valendo ainda. Mas se inscreva, porque pra saber das novidades tem que estar inscrito aqui. Tem estúdio novo e muita coisa nova. Enfim, se inscreva. Se você quer ser youtuber, se você quer ganhar equipamento pra gravar, kit completo, nós vamos te dar. Mas tem que estar inscrito aqui pra contar as novidades logo depois. Vídeo número 3, vamos lá. Ok, tá querendo pegar. Isso é uma pegadinha. É, ó. Eu com fome. Se ele fizer isso, eu pego o cabo de vassoura e tô na cabeça dele. Agora, aí o moleque, olha lá. Ficou bravo, foi pagar, né? Aí o moleque foi... Hoje eu não tô bom pra rir, não. Eu vou ganhar de qualquer um. Hoje eu tô... Vídeo número 4, vamos lá. Não vou rir. Que burro. Aí, eu sou esse moleque aí, ó. Eu sou esse moleque puro. Olha lá. Já ficou bravo, ninguém mais segura o moleque. Larga a mão. Nem vou rir. Depois que o moleque ficou bravo, não volta atrás. O moleque ficou bravo, ficou mal-humorado. Esse moleque sou eu, purinho. Depois que eu fico bravo, acabou o acordo. Olha lá. Tá nervoso, ó. Tem que rasgar a roupa. É o... É o... Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Deixa crescer, você vai ver só. Olha lá. Vai pegar. O cara sacaneou uma criança, né? Quando ele pegou o sorvete, não tinha mais nada dentro, né? Só pegou a casca. Não ri. Até agora, nem uma risada. Vamos ver. Vídeo número 5, vamos ver. Boa noite. Boa noite. Somos da igreja Pentecostal. Viemos tirar o demônio da sua casa. Vocês vieram aqui? Tirar o demônio da minha casa? Sim. Levar e bora de paciente, hein? Sim. Amor! O que é que é que é que é? Arruma a roupa da sua mãe que o pessoal vem levar. Que vai buscar, né? Arruma a roupa da sua mãe que vem buscar ela. Arruma a mão da sua mãe que vem buscar ela. Vídeo 6, vamos lá. Roda o 6. É verdade isso? Ei, dá uma carona pra mim? Claro, você é autoridade. Eu vou te levar. Sobe na garupa da minha bicicleta. O duro foi, ele fica igual uma foca. Hoje eu tô segurando, hein? Tô ganhando, né? Acho que eu já ri quantas vezes. Uma vez só. Deixa eu ver. Olha aí, pessoal. Vem do Maranhão agora. Mandaram eu provar essa f*** aqui, ó. Nossa, adorei. É bom. Gostei. Viu? Espero que todos provem. Eu não vou rir isso aí, não. Isso é sacanagem. Os meus amigos gaúchos vão rir, não. Não achei graça. Não achei graça. Vídeo ruim. Oito. Vídeo 8. Ah, lá vem a namorada. Ele tá muito emocionado. O dia dos namorados foi por esses dias. Olha lá. Esse aqui é bom. O cara se deu mal em todas. Ele tá lá pra fazer uma surpresa pra namorada. Olha lá, ó. Ele vê a paquera, né? Ele vê a paquera. A paquera vem chegando. Olha lá. Aí, aí. Isso aí. Quando ele volta, ele vai dar uma olhadinha. Perdeu o Playboy. Joga a flor. Pega o tijolo. Quando ele vai, tá cheio de amigos. Olha lá. Quando ele olha de novo. Aí, tá novo. Dá uma olhada agora. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vídeo 9. Você tá doida? Aguante de coco gelada. Tô fazendo nada. Pai, esse coco tava no lixo. Cala a boca, misera. Ai, meu Deus do sol. Criança é terrível. Criança não mente. Criança fala a verdade. Cara, fazendo um tipo. Bebendo água de coco. O coco tava no lixo. Pô, vídeo de criança dando bola fora. É muito bom. Quero que você se inscreva no canal. Se inscreva aí. Deixa like. Vamos lá. Vídeo 10. Agora, tente não rir. Vamos ver. E bem danado. A postura dele. Peraí, mas antes de tirar a língua, ele não tinha um bigode? Parece que ele tem um bigode. Quando ele põe a língua pra fora, o bigode some. Olha lá. E a barriga? Muito bom. Esse, na minha opinião, foi o melhor vídeo. Você riu aí, se divertiu, riu de todos. Ganhou de mim. Consiga ficar sério. Então, ó, se inscreva no canal aí. Deixa like. E você sabe que o canal tá recebendo bastante vídeos aí. Quase três vezes por semana. O estúdio novo tá ficando pronto. E vem grandes novidades aí. Ah, tão bolando coisas gigantes. O que você quer que eu passe a gigante? Diz aí. Pizza gigante. Hot dog gigante. Pins gigante. Enfim. O que você quiser. Como a Paraty me patrocina, eu tô pensando lá na fábrica da Paraty fazer um biscoito. Ou uma bolacha gigante. Vai ser muito legal. Beleza? Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.